Isso é pra você que pensa que não existe censura no Brasil. Se você assiste a TVEJA, que é a TV da Veja na internet, você sabe que ela foi idealizada pela jornalista Joyce Hasselman. O discurso da Joyce é único, só ela faz. E ela é uma jornalista de opinião, ela dá as opiniões dela. E tem uma crítica extremamente ferrenha ao Lula, a esse governo petista imundo que a gente vê roubando o povo dia após dia. E por que ela tem essa crítica ferrenha? Os caras elaboraram um plano pra ela ser demitida da Veja. Veja como esses caras são imundos e canalhas. O sindicato lá dos jornalistas do Paraná se reuniu, a surdina, e disse que a mulher cometeu plágio de 60 matérias. Quem assiste, quem acompanha a Joyce Hasselman, sabe que ela dá as opiniões dela em cima das notícias. É impossível ter acontecido plágio, se o discurso é único dela. Então esses ratos imundos vão lá, se reúnem, e tentam tirar a verdade do ar de qualquer jeito. Tá lá, a mulher foi demitida da Veja. Você vai escrever pra Veja, pra, sei lá, cancelar a sua assinatura, se você é assinante. Dizer que não vai mais assistir porra de TV, que vai boicotar mesmo, porque isso é uma vergonha absoluta. Da mesma forma que eles trocaram lá a juíza, trocaram a juíza, colocaram um juiz lá que é favorável pra não chamarem o Lulinha pra depoimento. O filho do Lula é blindado, não vão chamar ele pra depoimento de CPI. Não precisa. O cara enriqueceu, né, limpando bosta de zoológico, enriquece e não é chamado. Tem lá uma, de repente, empresa de marketing esportivo, vira a maior lavanderia de dinheiro do Brasil e ele não precisa prestar depoimento. Então, essa canalha imunda, ligada a CUT, vocês lembram lá do Fofão of War? O Fofão of War, o exército do Fofão of War. Senhor, nós vamos colocar o exército na rua, senhor. O exército do Fofão of War foi lá e tirou uma das jornalistas mais brilhantes do Brasil, que é a Joyce Hasselman. Ela, em carta, diz o seguinte. A escória do jornalismo só poderia estar num sindicato ligado a CUT. Minha resposta aos vira-latas é que retornem à merda. Caros amigos, vamos pensar numa equação nefasta. Imagine o produto do ócio de gente frustrada aliada ao pseudo-intelectualismo. Ignorância, burrice, estupidez e, sobretudo, má-fé. Imaginou? Ruim, né? Mas tudo pode piorar. Junte a mistura de preguiça e inveja, uma boa dose de canalice e, para finalizar, empacote tudo em um sindicato sem vergonha ligado a CUT. Foi isso que esses bandidos fizeram. São verdadeiros bandidos do povo brasileiro. Força Sindical é um ninho de bandidos. E tiraram lá a mulher. Mas basta que você veja uma, uma, uma vez que a Joyce Hasselman está entrevistando, está lá na TV, para que você veja que é impossível, como é possível a mulher plagiar alguma coisa ali? Se ela está dando a opinião dela, se ela está comentando a respeito da notícia. E os canalhas fizeram isso. E se a Veja se envergou diante do poder desses vagabundos, desses ratos imundos, você vai lá e mande um e-mail para a Veja agora mesmo. Porque gente como a Sherazade, gente como a Joyce Hasselman, precisa estar em evidência. Eles fazem um serviço para o povo brasileiro. Não é possível tirar uma das mulheres mais brilhantes do jornalismo brasileiro do ar. Vá lá reclamar, vá lá escrever. É demais, cara. Aí você vê que talvez nós não tenhamos mesmo escapatória, não tenha mesmo saída, que está realmente tudo dominado pelo Foro de São Paulo, tudo dominado pelo PT, por forças sindicais inundas, por essa escória, essa escória de parasitas que sugam o Brasil de uma maneira inimaginável. É por isso que o país está como está. Vocês viram lá no vídeo do aluno meu, o que o sindicato foi lá e fez multando ele lá. Isso aí é todos os dias. Primeiro me censuraram direto ali no Facebook. Agora é isso, de novo. Você tem que ligar. Cancela a sua assinatura da Veja. Mande, se você não é assinante, mande uma carta, diga que não vai comprar mais a revista, que não vai assistir mais a porra da TV Veja, TV Veja, enquanto essa mulher não voltar. Ela disse lá que está no Facebook dela que ela está com novos projetos e tudo mais. Ela, é claro, está arrasada lá. Mas é brincadeira, cara. Isso aí é realmente, é realmente você ver um poder maligno por trás das coisas. E ela tem todo o meu apoio. Você dê todo o apoio a ela também. Nós precisamos nos unir contra esses vagabundos miseráveis.